Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Vasco da Gama 1 Ponte Preta 0 pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu hoje aqui em São Januário Bom, estou aqui no estacionamento né, vou virar a câmera pra ver se vocês conseguem ver aqui em São Januário ao fundo Ó Aí ó, o estádio de São Januário A galera ali indo embora, todo mundo pegando seus carros E saindo Depois dessa vitória do Vascão, 1x0 aqui na colina Bom, pelo menos né, serve pra dar uma aliviada no clima aqui né Porque meu amigo, tava todo mundo assim, sem paciência Sem paciência com o Zé Ricardo, sem paciência com o time, sem paciência com nada né Uma vitória hoje com o Vasco Assim, talvez eu esteja sendo corneteiro demais, mas na minha opinião O Vasco não jogou bem, mas Série B tem aquela coisa também né O que importa é pontuar meu amigo, o que importa é pontuar, é fazer os três pontos E o Vasco hoje apesar de não ter jogado bem, não foi um futebol que a gente sai daqui de São Januário Nossa, caramba, pô o Vasco colocou a Ponte Preta na roda, o Vasco pô, dominou o jogo completamente Não, não foi nada disso, mas o Vasco consegue a sua primeira vitória na Série B de 2022 E assim, bom pra tirar a zica né Que seja a primeira vitória aí de muitas Que no domingo em Muriaé, o Vasco consiga a sua segunda vitória O Vasco consiga emendar aí a segunda vitória seguida Até porque em Muriaé o Vasco vai jogar em casa né O Vasco é mandante contra a Tombense Eu acompanhei ali os ingressos vendidos né, etc e tal Já foram vendidos aí 5 mil ingressos pra essa partida A Tombense joga lá em Muriaé pra ninguém 200 pessoas, 300 pessoas Esse jogo só vai ter vascaíno A tendência é de ter, sei lá, uns 10 mil vascaínos lá em Muriaé Pessoal da região ali pra apoiar o Vasco Então, é mais uma partida que o Vasco vai jogar dentro de casa Com apoio do torcedor Muriaé vai ser cidade de vascaíno no domingo Inclusive, estarei lá em Muriaé Você e vascaíno que vai pro jogo Que é da região aí, Manhoaçu Leopoldina Divino né A região aí Estarei em Muriaé pra acompanhar o Vasco no domingo E se Deus quiser acompanhar a segunda vitória Que a gente consiga emendar aí Uma sequência boa nesse campeonato brasileiro Bom, cara, hoje era um jogo assim Importante demais Era o jogo hoje Que definia a permanência ou não do Zé Ricardo Eu até vi alguns vascaínos assim Com uma ideia Que pra mim é uma ideia de maluco né Alguns vascaínos torcendo Pro Vasco não vencer hoje Pro Vasco tropeçar de novo Pra poder acontecer a demissão do Zé Ricardo Eu nunca vou compactuar com esse tipo de coisa Pra mim isso não existe Não existe mesmo O Vasco, pô Ainda mais jogando uma Série B Imagina, o Vasco perde hoje Termina uma rodada É uma quarta rodada Na zona de rebaixamento da Série B Não, isso não existe Então Vim aqui Apoiei Torci pra ganhar Que bom que ganhou Não convenceu Acho que não convenceu Mas Conquista aí os três pontos E como eu disse anteriormente Que seja aí importante Ó Pra tirar a Zica, meu amigo Pra tirar a Inhaca E que o Vasco consiga emendar Uma sequência positiva Que agora pega a Tombense E depois joga em casa de novo Aqui contra o CSA Então é uma sequência boa Pro Vasco Conseguir se firmar aí Na Série B do Campeonato Brasileiro Bom Começando a falar sobre a partida Eu levei um susto né Tava aqui em São Januário Tava ali conversando com o pessoal Aqui fora e tal Trocando uma ideia E aí Sai a escalação do Vasco né E quando sai a escalação do Vasco Thiago Rodrigues Desfalque né Informação que ele sentiu aí No treinamento Da última terça-feira Não pôde Não teve condições né De entrar nessa partida E o Alexander Teve a responsabilidade De ser o goleiro Titulado Vasco No jogo de hoje Aí você imagina Eu fiquei temeroso né Porque Um goleiro Que Eu até acho o Alexander Um bom goleiro tá Acho que Quando ele Ele foi utilizado ali Ele Ele correspondeu Não teve A gente não lembra aqui De nenhuma falha grotesca Do Alexander Ao contrário do Lucão Por exemplo Que teve muitas oportunidades E teve algumas falhas grotescas O Alexander não O Alexander quando jogou ali Em 2019 Foi bem Relativamente bem Ainda mais pra um garoto Que tava subindo E etc e tal Mas era aquilo né O Alexander não jogava Uma partida Como titular do Vasco No time principal Há três anos Se bobear há mais de três anos Então eu fiquei temeroso Falei caraca Como é que o moleque Vai sair nesse jogo Não foi muito exigido Mas Quando foi exigido O Alexander na minha opinião Foi bem Fez uma partida segura Conseguiu ali É não deu nenhum susto né Eu acho que pra mim goleiro Ainda mais o goleiro Quando é reserva né Que tá entrando ali numa fria Num jogo Com a pressão danada Escalado em última hora Só do cara Não comprometer Ele já fez uma boa partida Então o Alexander Se mostrou ali Que olha Quando precisar de mim Tô aqui Tô aqui E pode contar comigo Tomara que Pra próxima partida O Thiago Rodrigues Já tenha condições de jogo né Mas se não tiver O Alexander aí Se mostrou um goleiro seguro né Uma boa partida do Alexander E um outro desfalque Que o Vasco teve Em cima da hora também Foi o Eric O Eric chegou a sair Na relação né Na escalação oficial Divulgada Mas depois sentiu Talvez no vestiário No aquecimento Não sei E acabou sendo trocado ali Pelo Figueiredo Figueiredo que Que até vive também Um momento Talvez o melhor momento Dele com a camisa do Vasco Mas eu tava curioso hoje Pra ver o Eric né Jogando aqui como titular Em São Januário Quanto a torcida apoiando Infelizmente não foi possível né E tomara que não seja Nada grave Tanto com o Eric Como também Com o goleiro Thiago Rodrigues Bom a partida sim Cara Foi um jogo Fraco tecnicamente O Vasco A gente sabe É esse time aí É um time fraco É um time Onde o treinador Hoje ganha uma sobrevida né Vai conseguir aí Ter um pouco mais de respiro Mas É um time que ainda É muito mal treinado É um time espaçado Mas que Que conseguiu essa vitória Por 1x0 Nos primeiros 30 minutos Cara Um jogo que não acontecia Absolutamente nada E depois ali Aos 31 né Um gol do Raniel E aqui a gente tem que abrir Um parênteses né Pro Raniel Que se a bola chega Ele guarda Eu acho que o Raniel Hoje deve ter mais uma vez No jogo contra o CRB Ele deu um toque na bola E fez um gol Se bobear hoje também Foi um toque na bola também E fez o seu gol né Então é um cara Que é matador mesmo Se a bola chegar O Raniel não vai perdoar E hoje mais uma vez Ele foi importante E garantiu né É um jogador que vai garantir né Os pontinhos pro Vasco Ele garantiu um pontinho lá Contra o CRB Garantiu um pontinho aqui Contra o Vila Nova E hoje garante aí Os três pontos Contra a equipe Da Ponte Preta O Vasco é um time Que cria muito pouco Que a bola não chega Mas quando chega pro Raniel O Raniel Consegue ali Guardar né Consegue fazer O seu papel Então mais uma vez O Raniel quando exigido Conseguiu fazer Uma boa partida Mas enfim O Vasco mais uma vez Um time muito espaçado Tecnicamente muito pobre Gostei da partida Do Andrei O Andrei Santos Foi bem Chegou Não sentiu a responsabilidade Conseguiu fazer Uma boa partida né Entrou no lugar Do Zé Gabriel Foi uma surpresa também A escalação Do Andrei Santos Gostei até Não dá pra falar Muita coisa Mas a entrada Do Palácio No segundo tempo Não se escondeu né Tentou ali Se esforçou Buscou Jogou 15 minutos Pouquinho Parece que tá um pouquinho Fora de forma Mas também tentou Buscar o jogo Mas acho que não tem Muito mais o que falar né Agora é torcer Pra que Contra a Tom Benz O Vasco consiga Mais uma vitória Que o Vasco emende A sua segunda vitória Seguida E que esse jogo Tenha servido aí Pra tirar a Zica Como eu sempre digo né É mais importante A gente não gosta Do trabalho do mercado A gente acha um trabalho ruim Mas o que importa É o Vasco vencer né Se o Vasco sair vencendo aí 1x0 Jogando mal Mas tá vencendo Pelo menos O Vasco vai conseguir aí O seu objetivo Que é ficar ali Na briga ali Entre os quatro E voltar pra primeira divisão No mais é isso Uma partida pobre Mas Com vitória do Vasco Eu quero seus comentários aqui Se eu esquecer alguma coisa Comente também Que a sua opinião é importante E eu vou me despedindo Filmando mais uma vez aqui São Januário Cadê? 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 Tá ali ó Tamo junto Saudações às Caínas Deixa seu like Até a próxima Fui